Um dos DJs mais ouvido do estado do Pará Vai, vai Vai meu bruxo Vai meu bruxo Vai meu bruxo Detona na moral Vai DJ Toma Só os cara doido joga a mão e dali sal Só os cara doido joga a mão e dali sal Só os cara doido joga a mão e dali sal Só os cara doido joga a mão e dali sal Oh baby Me atende Você! Só os cara doido joga a mão e dali sal Só os cara doido joga a mão e dali sal Só os cara doido joga a mão e dali sal Só os cara doido joga a mão e dali sal Só os cara doido joga a mão e dali sal Amar é admirar com o coração É a minha mão e dali sal Canta bem alto vai! Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhum Obrigado também meu parceiro Gaiato! É o homem que comanda as ondas por aqui pela região! Eu me sinto tudo Fechado com quem beber? O bruxo! Vem me já Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Quem sabe canta! Canta polêmicas! Minhas estrelas Viram como o seu olhar É o terror aqui do coqueiro! É o terror aqui do coqueiro! Não é na batida, é na pressão Bota lá pra cima todo mundo e vem! Eita! 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 Se prepara que hoje a noite Que o rosto do levo vou atacar Calhará! Se vai beber vai chorar Vai ligar! Se vai beber vai chorar Neuri! Vai bruxo! Eita! 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 Porque o rosto Quem vai lembrar todos meus beijos? Quem vai lembrar todas meus beijos? Quem vai lembrar todas me their companhia? Eita! 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 Cadê a minha tropa do L? Ê! Quer troucame do l? E joga a mãozinha pra cima Tem moral com o bruxo Hoje eu vou sair dançar, me divertir Eu vou me libertar do que eu senti por ti Você não me deu valor Só quem é da tropa vai cantar agora E agora eu não quero mais você Eu chorei e sofri Por alguém que já não estava Que bonito! Agora eu vou viver Eu não quero nem saber E ninguém vai me seguir Canta pra mim, canta pra mim! Sou da tropa do L Do Laranja Dez anos curtindo as aparelhas Por favor, saia da frente pra não te queimar Motivo em Barcarina Sou da tropa do L Do Laranja Vai do caquiado, caquiado, caquiado Vai do caquiado, vai do caquiado Vai sucando, vai sucando, vai sucando Vai sucando, vai sucando, vai sucando Pega fogo Põe mãozinha pra cima e grita Ei! Uou! Ei! Oh! Ei! Prepara! Oh! Ei! É desse jeito Cinco Quatro Três Dois Um Pipe E aí Dog Rock Doido Olha o meu cabaré O cabaré do Lopes Tá fechado com o Tom Mix É conexão Tamo junto Meu DJ Olha o caquiado Um abraço também pelo carinho Eric absoluto Dentinho DJ Alisson do Godzilla Galera do São Francisco Vai, vai, vai É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Sem se apaixonar Sem preparar Você me muda O Everton Malchia também O Jesse Multimarca Este bim vaqueiro Aí, Betinho O Bruxo Agora Só quem sabe vai cantar essa música comigo Bora, Juninho Campos O capa da noz está fechado com o Tom Mix E a noz no crânio Hoje é noite e as estrelas brilham mais Edifão Pinheiro, o Gaga Ó Delícias da Gaga Fechado comigo, hein Fechou, bebê Fechou, bebê Meus escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste sem eu ver Talvez sim Bebê do Ed também Tá junto comigo Para ti Tá junto com o Bruxo Que a noite eu oro Peço paz Eu quero baixar o sonho Toda a coragem que eu preciso Canta pra mim, vai Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Vai, Juninho Marciano Eu também Só na água No passeio, no passeio, no passeio, no passeio O foda que você de mim não sai Será que é destino Por você Já é filho do palio Velho digital Celta 5G Do Manju Essa galera fechada, hein O branco velho das fronteiras Lá do capim Eu juro Eu tentei Mas faz hora extra E a galera do palio Rouba a cena Fechou, hein Até tive O mar quem não peste O matezinho 5G Da tropa do L Sim É o coração Quer mais Ele sofre, sofre O presidente Gabriel Da tropa do L também Eu sou louco você Não vai Olha o que que é Do que que é Do que que Não vai Ei Puta 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 Oi Puta 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 Vem 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 Carrava no fluxo A besterra novinha no grau Sabe o que ela quer Sal 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 Ela quer sal 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 E aí Camila e Sousa Da tropa do L Sabe o que ela quer O bruxo tá na área e você vai se envolver Joga a mão pra cima só quem gosta de beber Joga a mão pra cima só quem gosta de beber Joga a mão pra cima só quem gosta de beber Aê É piboto total O bruxo tá na área e você vai se envolver Joga a mão pra cima só quem gosta de beber Só quem tá chapado joga a mãozinha pra cima Só quem tá chapado Só quem tá chapado Só quem tá chapado Vem 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 Seu beja só você vem 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 Joga lá pra cima, todo mundo joga aí Pega essa cachorra, pega essa cachorra, pega essa cachorra Equipe G tá aí, o Renan, o Ebantel e o Jonas, o Adriano, o Paulo Elner Obrigado pelo carinho Toma de caralho, toma de caralho, toma de caralho Toma de caralho Não para não Não para não Só quem tá solteira joga a mãozinha pra cima Quem tá solteira joga a mãozinha pra cima Joga pra cima, joga pra cima Te prepara Me separei, porra Tô solteira agora Tô solteira agora DJ do baile, eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Tá na hora, Daniel! Tô solteira agora Hoje o Que Paranoses tá por conta do que é baré, viu? E tá com o bruxo Joga a mão pra cima, faz o chapéu do bruxo lá em cima Faz o chapéu Faz o chapéu E aí Edivan, calãozinho, pega a fuga O Maxi Raiusso, fariajei Tupanema É fio novo Obrigado, Giovanni Giovanni Silva, Jess Multimarcas É, da próxima vez, bota uma claridade produção, pelo amor de Deus Já é filho do palho do Furioso Família Seca Boteca, obrigado pelo carinho Calzinho também, a primeira dama, tá no bagulho doido Vai! Bebê do led Vanecinha também tá comigo E aí Diego Olha o caqueado Pega, pega, pega Imanzinho, Edivan Móveis Wesley Mota, Vanessa Fernandes Erlane Lucas, pressão Menina que se garante na cansa Essa vai parar, menina que se... Wellington Favage, o Marçarino Rodrigues, o Andrei da Onda Família Catapulta Cadê o grito das mulheres solteiras aqui no meio? Só as mulheres que tão solteiras Levanta a latinha pra mim na moral da humildade Levanta a latinha pra mim Levanta a latinha pra mim Bota a latinha pra cima As mulheres solteiras aí, por favor Bota a latinha pra cima Quem é do Pai Sandu aí, pô? Quem é do Remo? Eu já tava bebendo Cê nunca me bloqueou No tanto tempo Família de buceteados, é Chegou mostrando Fotos com cenas Foge de alguém te deixando X! Oh, oh, oh Alô, pega A gente bebe Eu andei saudade Eu andei saudade Consegue pra me dar o meu chique Sofrer de ninguém Eu andei saudade Trava na pose Chama-nos um, dá um close Trava na pose Chama-nos um, dá um close Trava na pose Chama-nos um, dá um close Trava na pose Chirragem! Trava na pose Chama-nos um, dá um close Trava na pose Leonardo Alves também O Lucas Barbeirinho O Dalberti da Self O Gabriel, sua primeira Deu uma carina Gabriel da Barbeirinha Don Quichote Vai começar essa brincadeira Você tem que estar preparada Mão no joelho Vai no chão, danada Santa capônde trava Mão no joelhinho Caralho, senta Capônde trava Mão no joelhinho Trava pro Bruxo Trava, 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 trava Já 18, o aniversário de 11 anos Da tropa do L No Regis Bye Quem tem amigo chifrudo aí no meio dá um grito Joga a mãozinha Só quem tem amigo corno dá um grito pra mim aí Não quer chifre é só não namorar Só parei de trair depois de terminar E aí Lorinho, família Sonic Galera do Quinto da Sinuca Isso não vai constar A namorar não dá, não dá Qual é a parada? Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Sobe e desce, pô, sobe e desce Sai do chão todo mundo! Vai, pô, sobe e desce Sobe e desce E doida! Sobe e desce E doida! Sobe, sobe, vai, pô, sobe e desce Sobe e desce Pô, sobe e desce Desce, sobe, sobe Se for magrinha, eu me amarro No pique que eu posso Obrigado, meu patrão, Júlio Marciano Tá aqui do meu lado! Se for magrinha, eu me amarro No pique que eu posso mal Naquele pique que eu posso mal Naquele pique que eu posso mal Pô, sobe e desce Sobe e desce Pô, sobe e desce Desce, sobe, sobe Vai, pô, sobe e desce Sobe e desce Pô, sobe e desce Desce, sobe, sobe, vai Cadê minha família? Rouba a cena que também tá aqui comigo! Chamo teu fogo malvado Pé de tapa, vem, bora Dá-lhe o tapinha na gata Dá-lhe o tapinha Caducada pra bunda Só soco na nuca O chão de cabelo e tapa na bunda Toma, toma, toma caducada E olha essa fada vai tomando Caducada, caducada, caducada Caducada pra bunda Só soco na nuca Só soco na nuca O chão de cabelo e tapa na bunda Mais uma vez sair do palco, galera Só pra não desligar, viu? Só soco na nuca O chão de cabelo e tapa na bunda Caducada pra bunda Só soco na nuca O chão de cabelo e tapa na bunda Quem tá chapado aqui no meio levanta a mão pra mim Quem tá chapado joga a mãozinha pra cima Pra cima, pra cima Canta pra mim Qual é o papo? Sei que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste se esconder Fala branco velho das fronteiras E aí, Gaspar, tá formadinho, hein? Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa Aí você vai querer o meu beijo na boca Do nada, você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem E aí, meu parceiro Ramon, tá junto comigo? Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa O Maracu e também o Danilo Obrigado pelo carinho de todo mundo Do nada, você me liga pra fazer aquelas coisas Pegada de vaqueiro Sai do chão! A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Vai descendo no chão, amiguinha Vai descendo, vai, vai Pois E o passatempo dele é fazer raiva E eu Bota a latinha pro alto, todo mundo Na minha cama Dormi a velada Sexta-feira, aniversário do empresário Arnold Bruno e trio Lá na Magnus Explodiu, bebê E aí, Bruno Messias É, meu parceiro velho Aguardo, hein? Sabe que comigo até eu tava é diferente Deixa a vaca na sua ponta E o seu corpo O Deco das Morenas tá aqui comigo É o Deco do Amplificador É o Deco do Amplificador Eu faço até poder Ele é fazer raiva E o meu era fazer Joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, bloc Balança, bloc Balança, bloc Chama pra... Papu! Balança, balança, bloc Balança, bloc Balança, bloc Balança, bloc Olha as polêmicas arrepiando Balança, balança, bloc Balança, balança Balança, bloc O aniversário do Mingauzinho Não é tropa do L Dia 21 de novembro É baita e tumba Joga pro alto e dá um golpe Gira pistola da cintura Joga pro alto e dá um golpe Balança, balança, bloc Balança, bloc Bota pra cantar Balança, balança O teu bumbum vai no chão agora Balança, bloc Balança, bloc Balança, bloc Balança, bloc Balança, balança, bloc A trete tá lançada Vou fazer o desafio A trete tá lançada Vou fazer o desafio Bunda hipnotizada Compassinho do relógio Bunda hipnotizada Vipendo o botão e vai, Donada Vai Abaixa o dia Toma, toma Vai devagarinho Bora, Ju, bora, Luísa Abaixa o dia Toma Abaixa tudo Vai devagarinho Vamo Aline Lima Fernandinho Mário Richard Lima Pareidão tá batendo No Tik Tok também Acompanha o reloginho Com o bumbum Aí de dentro Toma Abaixa o dia Wesley Mota E também o meu parceiro Júlio Marciano Abaixa o dia Toma, toma Vai devagarinho Solta o reloginho pra elas Vai Aica liga Queda pois amigo da boca Aica liga Aica liga Queda pois amigo da boca Aica liga O bebê do LED Vanessini O Diego Piração Só tem moleque doido Aqui comigo Aica liga Queda pois amigo da boca Aica liga Já fui no Bruninho da família Cada pois amigo da boca Aica liga O cabaré do Lopes Tá fechado com Tomix Aica liga Vai ter concurso cabaré Aica liga Aica liga O família Okaida do Moju Também tá aí Alô família Okaida do Moju Tá aí comigo Um abraço pelo carinho de vocês Aica liga O lance escondido romance Proibida novinha Tá louca Se descobre que eu sou bandido Ela joga com força Querendo me dar Aica liga Queda pois amigo da boca Simbora porra Aica liga Queda pois amigo da boca Aica liga Queda pois amigo da boca Aica liga Queda pois amigo da boca Prepara pro concurso aí Lopes Ai depois do concurso tem aquela sequência de Marquinhos que a galera dá balô E aí Bergui Vem danada Só joga pra cima papai Eita A metade dos baile Só mandelão O mano vendendo lucrando Bafurando com os amigo da boca Banda pra Calica agora Manda do nada Ela quer um lance escondido romance Proibida novinha Tá louca Se descobre que eu sou bandido Ela joga com força Querendo me dar Aica liga Queda pois amigo da boca DJ Tomix E faz o show Eu vou baixar mais um pouquinho E a galera do automotivo Aumenta aí por favor Tá Fala um dog Rock doido Aumenta tudo Vou baixar mais um pouquinho só Só pra ficar naquela qualidade bacana E vocês aumentam Vocês aumentam nessa parada Que agora o rock tá mil graus Isso Lindo Maravilhoso Vai começar o rock Aqui 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 Palio rouba a cena Obrigado dog Goido Vai que o dog Vai ficar doido Prepara tudo Que agora o bruxo O bruxo O bruxo O bruxo Das apresentações Esse é o Tomix Porra Bota o celular pra cima Quem tá feliz Aí Põe o celular pra cima Todo mundo Todo mundo O bruxo O bruxo O bruxo Vai começar Sejam bem-vindos ao Halloween do bruxo O bruxo O bruxo O bruxo O bruxo O bruxo O bruxo Everybody's going to the party Have a real good time Dancing in the desert Bumboing up the sunshine Tom Mix Tom Mix Tom Mix Detonando só as Tom Mix Detonando só as melhores pra vocês Já estamos entrando no preparativo pro show do bruxo Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu Novinha safadinha hoje eu vou falar pra tu quero crer Novinha taradinha danadinha gostosinha o jaja falar pra tu quero crer Eu quero é tu Tira a blusa a sainha hoje eu vou falar pra tu quero crer Eu quero é tu Novinha safadinha Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Eu tô cheio de dinheiro Vamos beber E aí Júnior Marciano vai começar mano Bota o copo pro alto Vamos beber Nós vamos curtir a vida Vamos beber Eu tô cheio de dinheiro Quem é que tá cheio do dinheiro levanta a mão pra mim também Iê, 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 iê É isso Dom O papai chegou 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 A tua amiga gostosa que tá aqui aponta pra ela A festa vai começar porque o bruxo chegou A festa vai começar porque o bruxo chegou Gosto quando fica louca e cada vez eu quero Quem tá tomando cerveja? Quem tá tomando whisky? Whisky ou água de coco, pra mim tanto faz Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero Bota o copo pra cima, bota o copo pra cima E aí, dog rock doido? Dois, três, quatro Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto Quem tá com saúde, levanta a mão pra mim na moral Quem é de barca arena, quem é da vila, levanta a mão também Só quem gosta daqui, dá um grito pra mim aí Eu quero todo mundo com o celular no alto que vai começar agora, bruxo Mix E pódio dos cabanos Apresenta o Halloween do bruxo É o aniversário do Berg Produções Nos quatro cantos do Pará e Brasil O bruxo O bruxo Já estamos na área O bruxo O bruxo DJ Tom Mix Faz o show Toca canção Do nosso ar Vai começar na vila Sejam bem-vindos à alegria Bem-vindos à alegria Ao máximo Cajado A junção entre vocês Junção entre vocês E o rock doido E o rock doido Começa aqui Começa aqui Eu quero todo mundo com o celular pro alto Todo mundo geral Que agora eu tô filmando Galera que é de equipe Quem tá feliz Levando o copo Levando o celular O celular no alto Põe o celular lá em cima Todo mundo na moral Põe o celular pro alto Cheguei Joga a buzinha pra cima E grita Joga pra cima Todo mundo Que tá feliz Vai começar a partir de agora Meu irmão O bruxo chegou Preparado Já Põe a buzinha pra cima E grita Põe a buzinha pra cima E grita Pimpoco Bate na palma da mão 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 Lá vai Lá vai Lá vai Lá vai Pega fogo Vila dos Cabos O nome dele é Pegue Produções Então você tá fazendo a palma da mão Daquele pequeno agulhão da pia Então você tá fazendo a palma da mão Da-me, 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 da-me São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Quem vai chegar em casa muito doido Dá um grito pra mim aí Joga lá Chama que ela vem Chama que ela vem Ela vem, ela vem Vem pro rock doido Joga a mão pra cima Todo mundo dá lição Joga a mão pra cima Eu gostaria que todo mundo Jogasse a mãozinha pra cima Só quem é moleque doido Dá lição em cima Só os caras doidos Joga a mão e dá lição Só os caras doidos Eu quero um vivo Me abaixar aqui Que eu quero de vocês Quinto e bem alto Só os caras doidos Joga a mão e dá lição Sal 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 e dá lição Sal Sal Agora o bagulho vai endoidar Prepara, bruxo Amor, te arruma Vamos pra talaia Atalaia Atalaia é o caralho Com bruxo pra Austrália Atalaia é o caralho Eu vou com bruxo pra Austrália Com bruxo pra Austrália Com bruxo pra Austrália Vem que explodiu Tom Ixer Fim de semana chega Professor fez a chamada Atenção meus alunos Não esqueçam a tabuada E o mais importante Eu vou bastante água Água, caralho Água, água É o curso do momento Na cidade modelo E aí meu dog rock doido E aí meu dog rock doido E aí meu dog rock doido Ei, não confunda Curso público Concurso Austrália Você vai reprovar E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Vai movimentando Tá, tá, tá movimentando Vai movimentando tudo E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando DJ Marcos Cauê The best DJ introduction Hoje eu quero um caqueado Hoje eu quero um caqueado Hoje eu quero um caqueado Vem de produções, o Daniel Aqui comigo tá na pressão do bruxo Toma, toma DJ Ant é o bravo, porra Faz a dança da mulher maluca 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 Faz a dança da mim E eu entre em computação Vou colocar, vou colocar Fazer vagabundo e vagabundo não namora A parada é putaria, putaria, putaria A parada é putaria, putaria, putaria Tá do jeito que você tá de... Ai o que é que eu adoro? O que é que eu adoro? O que é que eu adoro? Tá pra você, tá pro outro? Pode ir